E aí, galera, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, como vocês estão vendo aí pelo título, eu vim trazer a vingança aqui pro canal porque quem ainda não assistiu no penúltimo vídeo, o Kaique me trollou e eu estava super quieta na minha, eu não estava trollando mais ele. Mas já que ele quer guerra, cá estou eu para trazer a vingança, gente. E o vídeo de hoje é o seguinte. Antes de eu explicar tudo pra vocês, eu vou pedindo pra vocês deixar muito like pra quem não se inscreve aí no canal, tá bom? E comenta aqui embaixo qual é as próximas trollagens que vocês querem pro canal, tá bom? Que eu vou estar de olho em tudo. E sigam a gente lá no Instagram que vai estar passando aqui pra vocês porque quando a gente não está aqui, por aqui no canal, a gente está por lá, tá bom? Gente, eu vou explicar pra vocês como que vai ser a trollagem, mas eu não posso falar muito alto porque ele está aqui em casa, ele está lá na sala assistindo e mexendo no celular. E eu vim aqui pra cozinha pra poder falar pra vocês como vai funcionar essa trollagem. Eu vou sentar do lado dele, vou entrar no perfil de um amigo dele e vou começar a olhar todas as fotos, vou começar a curtir a tela e olhar pro lado e reparar. E vou começar a elogiar também, gente. Eu tenho certeza que ele vai ficar muito bravo, ou seja, eu vou elogiar o amigo do Kaique nesse vídeo. E vamos ver qual que vai ser a reação dele, né, gente? Se vocês querem ver também qual que vai ser a reação dele, assiste esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar muito like, tá bom? Pra quem não se inscreve no canal. E é isso, gente. Agora eu vou ir lá na sala, vou tentar posicionar a câmera sem ele perceber e vamos começar com essa trollagem. Gente, eu acabei de vir aqui pra sala, ó. O Kaique tá lá na rua falando com não sei quem, mas ele tá falando com alguém. Alguém acabou de chamar ele. Ele tá ali fora. Eu vou aproveitar e vou posicionar a câmera aqui. Eu vou deixar atrás da TV. Que eu tenho certeza que ele não vai ver. É, cara. Tá frio. É, amor. O cara que comprou um negócio ali. Cheio do cara lá, tá. Nossa, hoje o dia inteiro ele fez mó sol, é agora à noite. E o cara que comprou um negócio ali. Seu pai foi lá no tio do outro aqui, ó. No seu tio. Mas vai lá? Vai. Tá 16 graus agora. Caramba. Seu mentão, hein? Mas vai permanecer nesses três. A meia é até só de novo. Se bem que a meia é o máximo, vai ser 23, parece. Pode, deixa eu... Eu também. E as pessoas que a meia é o mais. Eu também. E eu também. O que é isso? Não, estou vendo aqui que uma menina marcou e eu estava olhando para você, né? Nada de bem. Estou olhando para que? Você estava dando uma olhada, ué. Estou olhando para quem, Larissa, para ver esse cara aí? Eu só estava dando uma olhada porque a menina marcou, poxa. O que tem que ela marcou? Eu fui olhar quem era. Aí você fica analisando todas as fotos, olhando. Sim, é seu amigo. Que meu amigo? Esse daqui é seu amigo. Você não ia achar marcado, nada de mais. Deixa eu ver, Jogo. Caramba, você gostou. Esse amigo, nada de mais. Por que você está curtindo a fonte aí, Larissa? Ué, amor, o que tem de mais nisso? Não tem nada de mais, pelo amor de Deus. Chica perto de mim. Por que você está curtindo a foto dele? Amor, não tem nada de mais. Hoje só porque eu curti. O que tem a ver nisso? Só porque eu curti? Não foi a primeira foto que eu curti dele? Nossa, muito bom você ver. Eu acho que eu estou estressando hoje, mano. Larissa, vou tentar mais uma vez. Por que você está curtindo a foto e olhando as fotos dele? Você está comentando, Larissa? É porque... É porque o quê, meu? Você já viu eu ficar comentando as fotos das suas amigas? Não, mas o que tem de mais nisso? É seu amigo, amor. Não tem nada de mais. Ai, eu nem sigo. Ele mudou, né? Antigamente ele era mais magro, sei lá. As pessoas evoluem. Eu vou sair de casa. O que é, pai? Por que eu saio de casa? Minha menina está com você, Larissa. Eu estaria brincadeira com a minha cara. Amor, estou do celular, não estou fazendo nada de mais. Você já está se estressando. Não, você não está fazendo nada de mais, Larissa. Você entrou no perfil do cara, começou a curtir e comentar a foto do cara. Mas eu estou do celular, o que tem aí? E daí? E daí? E daí? O cara fala, olha só, a mulher está curtindo a minha foto. Tá bom, na próxima você fica aqui na sala, ficou lá no quarto fazendo isso. Pode. Nada de mais. Será que é isso? Você pediu para ele me seguir, me segue? Larissa, está de brincadeira. Estou te falando sério. Para de mandar mensagem para o cara, mano. Amor, eu só estou fazendo oi, tudo bem. Não, amor, onde você está, aqui está, hein. É? Beleza. Hoje você está, aqui está, porque olha. Beleza. Eu não estou fazendo nada demais, amor. Eu vou sair de casa, e daí você vai chorar. Por que? Por que eu vou chorar? Por que o quê? Por que eu vou chorar? Eu não estou fazendo nada demais, vida. Não estou fazendo nada demais. Está rindo do quê, mãe? Não estou fazendo você. Nossa, você está muito estourado, a gente parece que está de TPM. Estourado? Estava na minha, aqui em paz, mas estava quieta, aqui na sala. Mas eu não mexi com você. Você veio de participaria. Mas eu não mexi com você. Deixa eu ver, o que você me mandou. Não deu, tudo bem. Só isso. Ah, Lélia, você para de graça, você está de brincadeira com a minha cara, não está, mãe? Não. Você nunca nem fala com esse moleque, mãe. Mas eu sou um amigo. E daí? E daí? E daí? Eu quero ter uma amizade com ele também? Amizade. Eu quero ter amizade com as suas amigas, amizade colorida também. Ai, você escutou. Ai, você escutou a falar de amizade colorida. Mãe, você está me deixando nervosa. Olha isso. Vai, tira tudo o que você mandou lá agora. Escreve o comentário, tira a curtida e para de seguir o cara. Vai, 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 vai. Calma, amor, vai ver a escura. Oxi. Ah, o quê? Oxi, eu não estou fazendo nada, amor. Nossa. Eu vou começar a curtir aqui foto de menina. Caica, eu não estou fazendo nada demais. Você é um amigo. O que tem demais nisso? Eu vou entrar no perfil das suas amigas e vou curtir. Se você fazer isso, você vai ver? Eu vou fazer. Você vai ver? Eu vou fazer. Não é para fazer. Eu vou fazer. Não é para fazer. Ainda vou comentar. Gatona. Ai, minha unha. Minha unha. Vem me riscar. Ninguém não deve me querer me riscar. Estou quieta na minha. Está quieta na sua? Você vai ver eu estou quieta na sua. Espera aí. Eita, sobrou. Eita, sobrou. Larissa. Está soando. Larissa. Larissa, está passando os limites. Está bom, para aí. Você está passando os limites com a sua garcinha. Está bom, para aí. Eu estou falando sério. Está bom. Larissa. Está bom. Eu estou falando sério, irmã. Está. Desculpa. Para de ir, mano. Para de ir. Está bom. É só uma brincadeira. Eu não estou vendo graça nenhuma. Você está passando os limites, mano. Sobrão. Você está louca, mano. Está bom. Chega. Eu estou só uma brincadeira. Para de ser besta, mano. Estão olhando a sua até hoje. Algum problema? Eu te pergunto. Algum problema? Eu fico com a senhora do seu celular. Eu fico com a senhora do seu celular. Eu te pergunto. Então, está bom, então. Algum problema? Cada um com o seu, né? É, cada um com o seu, né? Então, cada um com o seu namorado, né? Ai, querido. Está com dor de barriga, já. Não, você não sabe separar as coisas. Eu vou sair de casa, mas eu estou falando sério. Para que eu vou sair de casa? Eu vou sair de casa. Oxi, não estou fazendo nada demais. Só estou vendo as fotos. O que tem de mais nisso? Eu penso. Amor, não começa com essa senhora escura ou não, tá? Está bom, eu vou estar conversando com ele. Gente, ele ficou muito bravo. Gente, ele ficou muito bravo. Tentei provocar ele o máximo que eu conseguia. Ele ligou o carro. Ele vai sair mesmo. Eu não vou atrás dele. Vou esperar ele me mandar mensagem. Vamos ver se ele vai mandar alguma coisa. Ele ligou o carro, mas ele não saiu com o carro. Eu vou lá falar para ele que é trollagem. Ficou bravo comigo. Eu fiquei provocando ele o rolo. Quer mexer com os outros? Ninguém mandou me trollar. Ninguém mandou. Ele está aqui no carro. Amor, por que você vai sair de casa? Por que você vai sair de casa? Eu vim conversar com você, porque não tem nada demais do que eu estou fazendo. Eu não quero conversar, Larissa. Eu não quero conversar, Larissa. Mas eu estou de boa, amor. Eu só estava vendo as fotos. Só isso. Eu não estou de boa, Larissa. Eu não fico vendo as fotos da sua amiga. Para de me chamar de Larissa. Eu chamo de Larissa. Para de me chamar de Larissa. Senão eu vou começar a te chamar de Kaique. Pode chamar. Tá bom, Kaique. Eu não ligo. Não, mas eu ligo. Eu não ligo. Não, desculpa. Não, desculpa nada. Eu não fico curtindo as fotos da sua amiga. Mas o engraçado disso é que você gosta de trollar os outros. Aí quando alguém vai brincar com você, você não gosta, né, bonitão? Eu estava te trollando. Olha a câmera aqui. E eu estava gravando há muito tempo. Eu vou mostrar para você aqui. Calma aí. Gente, acabei de mostrar para ele que eu estava trollando ele. Né, amor? É tudo brincadeira. Eu já discurti tudo. Eu não sigo ele. Deixa eu ver o pé do meu banco, por favor. Engraçado que ele está com o pézão aqui, né? Não, mas o seu chinelão ali, né? Ah, desculpa. Eu vou sem o chinelo mesmo. Gente, então foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu falei para ele não mexer comigo, porque ele ia ter vingança, né? E você fique bem quietinho na sua, porque tudo que vai e volta. Se você vir provocar de novo... Ainda bem que você falou certo. Não, mas se você vir querer provocar de novo, você vai ver. Você falou certo, tudo que vai e volta. Se você vir querer provocar de novo, você vai ver. Já deixa aí embaixo nos comentários, tá? A próxima, porque eu não estou com a brincadeira. E até o próximo vídeo. Pode mandar para mim lá no meu Instagram. Tamo junto.